Estamos aqui com o soldado da Alci, hoje é um dia especial para ele, dia 27 de setembro de 2013, que ele passou a pronto no exército brasileiro aqui na CAEX, CAÇAX, CAEX aqui. Não cheguei a tempo, mas tudo bem, o importante é que ele está aqui com a sua família, uma participação da sua família aqui reunida, feliz, ter conseguido a primeira vitória, a primeira etapa da sua vitória aí, e eu tenho certeza que ele vai se dedicar, e daqui a pouco tu vai ver, eu vim na formatura dele, terceiro sargento do exército brasileiro. Ele vai estudar, vai se dedicar, entendeu? E é importante isso. Aí você pode botar a boina aí simbolicamente, bota as três, segura a boina assim, coloca assim. Todas as três tiram e colocam. Vamos colocar a bola no que é simbolicamente. Isso, agora passou a pronta, é isso aí. Show de bola, parabéns. Quais as suas primeiras palavras, Dalcy, na sua nova carreira, sua nova etapa de vida? Ah, sei lá, eu pretendo agora estudar, me empenhar mais para a prova da ESA, fazer o possível para eu conseguir cumprir a minha carreira, cumprir a minha meta. É isso aí. E o teu padrinho Monteiro, está lá de serviço hoje, é o... Como é que é o nome dele? Medeiros. Medeiros. Está de serviço hoje, ele está lá na guarda da cidade. Ele me deu uma... Isso. Ele está lá. É isso aí, é uma nova vida, que Deus possa te abençoar e que você, a partir de hoje, continue a ser esse jovem, júnior, que nós conhecemos, sério, dedicado, que agora a sua mãe, infelizmente você tem outra mãe agora, que é a tua mãe, agora é a mãe, agora é o exército brasileiro, agora. Tua mãe vai ficar com ciúme, mas a tua mãe agora é o exército brasileiro. É isso aí, mais um guerreiro que está ficando pronto aqui, conhecido como júnior, agora é o Dalsir aqui, que é mais uma nova caminhada, mais um, que nobrece o Brasil, servindo esse exército brasileiro. Parabéns, júnior. É isso aí, meu garoto.